Eu sei, mas sei chorar quando é preciso Uma tarde de domingo quando vejo o sol se for Pra sonhar, bota o peito logo acima Bota a mente na esquina pra sair do meu lugar No caminho é que me encontro direito Dê o meu passo estreito sem saber onde vai dar Respirei um tiquinho do azul, ali no verde Fico nua sem histórias pra contar Fiz morada que vem dentro do meu peito Viver numa caravana bem junto ao lado de uma Sem ter o que perguntar Nem por onde reclamar Esquecer de me lembrar Se é segunda, se é segunda ou sexta-feira Rio de qualquer maneira, depois hoje eu irá me engarrair Fiz morada que vem dentro do meu peito Fiz morada que vem dentro do meu peito Viver numa caravana bem junto ao lado de uma Se é segunda, se é segunda ou sexta-feira Rio de qualquer maneira, depois eu irá me engarrair Porque eu sei, mas eu iria chorar quando eu preciso Se é segunda, se é segunda, se é segunda ou sexta-feira Fiz morada que vem dentro do meu peito Fiz morada que vem dentro do meu peito Fiz morada que vem dentro do meu peito